Sem vencer há quase quatro anos, o ex-campeão Cody Garbrandt finalmente achou um nocaute. Sheldon encravou há dois dias que se isso acontecesse, ele furaria a fila e conseguiria um Tyrell Shot na frente do Aljamã Sterling, que atropelou o Cody Samhagan nesse mesmo UFC 250. Então o respeito voltou pro homem com milhões de seguidores, o segundo mais popular na categoria até 61kg atrás apenas do José Aldo? Muita calma nessa hora, porque nem tudo é o que parece na vida do No Love. Sim, na ponta do lápis ele toma a posição do Rafael Assunção e passa a ser o quinto do ranking. O alívio de botar um quadradinho verde depois de três vermelhos no cartel também imagino que seja enorme. Todo aquele papo de migrar pro peso mosca, inclusive, morreu instantaneamente. Com a moral renovada, ele já avisou que vai trocar bicada com os galos. Agora, também não posso evitar os fatos. Assunção vai completar 38 anos mês que vem e essa é a sua terceira derrota consecutiva. E Garbrandt, que pra quem não lembra era um verdadeiro bully, um caçador de cabeças, que sempre tomou a iniciativa e dominou o centro do octógono, virou um contra-golpeador hesitante, temeroso, meio avesso a riscos. Sim, entendo que cachorro picado por cobra tem medo de linguiça e depois de tanto sofrimento contra TJ de Lachó e Pedro Munhoz, era necessário mesmo ficar no sapatinho, jogar exclusivamente pelo resultado. Mas eu estaria mentindo pra vocês se dissesse que o Garbrandt que eu vi hoje não era um lutador comum, sombra do que já foi um dia. Muito longe daquele cara que nos encantou contra Dominic Cruz. Batiçá e evasão lateral não combina muito com ele, parecia assustado, pouco confiante. Em alguns momentos lembrou até o Renan Barão, também pós de Lachó. O desfecho foi um achado, a luta estava bem dura, rounds apertados, até que no último segundo do segundo round, Rafael deu mole e caiu numa armadilha. No movimento que foi claramente treinado, ensaiado, pareceu até uma provocação, o Garbrandt baixou bastante a cabeça, o Assunção foi com a mão direita tentar tocar nele, se abriu completamente e engoliu uma bomba no retorno do americano. Entendo que o mais importante era sim se recuperar, e nocautear o Rafael não é trivial, tanto que apenas dois homens conseguiram essa façanha em 16 anos de carreira do brasileiro. Mas confesso que fiquei com a clara impressão que se o Garbrandt bater de frente hoje, o Marlon Moraes, Peter Ian e José Aldo, ele vai se atrasar. E pra não terminar esse vídeo em tom pesaroso e tentar ver o copo meio cheio, ele de fato estava muito rápido, como nos seus melhores dias. E o poder de nocaute também estava ali, intacto, e os chutes baixos fizeram um grande estrago na panturrilha esquerda do brasileiro. Seu queixo, que é questionado por muitos, também suportou vários golpes conectados pelo Assunção. E ei, se o Assunção caiu no Marapuca, foi porque o Garbrandt a armou. Em suma, se eu tivesse com a caneta, iria com calma com o rapaz na próxima rodada. Talvez o próprio Cody Samhagan, que ainda é o quarto do ranking, na teoria está à frente do Garbrandt, seja uma boa opção. Ou seja, agora com a moral renovada, quero ver um pouco mais dele antes de dar o braço a torcer de que essa de fato é a versão 2.0 que o Garbrandt anda falando tanto por aí. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vídeo. O que vocês acharam sobre o retorno do No Love? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Também falei sobre o show do Sugar Man, Sean O'Malley, um novo fenômeno que está pintando por aí. E a vitória avassaladora da Amanda Nunes na luta principal desse mesmo UFC 250. Vocês conferem clicando nos dois links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.